O Supremo Tribunal Federal vai libertar Lula. Hoje o grande voto esperado era da ministra Rosa Weber. Era mais ou menos imaginado que ela votaria com o relator, com o Marco Aurélio. E assim o fez. Ou seja, vai ser aprovado por 6 a 5 que a condenação em segunda instância não leva para a prisão. Você pode recorrer à liberdade. Com isso vão libertar 4.800 presos. E a maior parte deles para o poder é totalmente desinteressante. O que interessa são os 38 da Operação Lava Jato. A começar por dois deles, Lula e Zé Derceu. É uma verdadeira absurda a decisão que o Supremo Tribunal está tomando. Isso significa um desrespeito à luta histórica que tem sido desenvolvida nos últimos anos contra a corrupção no Brasil. E vai favorecer os criminosos de colher nem o branco, não os pobres. Ontem, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, foram dados dados fundamentais, importantíssimos, que mostravam quem é que está preso. É o pobre, é o miserável. Como ele lembrou, é o pobre que faz lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato. Não. Esses são os criminosos de colher e o banco. São aqueles que estão presos. E que essa decisão do STF, infelizmente, vai acabar favorecendo. Pena. Com isso, o STF diminui frente à população. Agora temos que separar duas coisas, hein? Uma coisa são os ministros que votaram por essa interpretação absurda do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Outra coisa é a instituição do Supremo Tribunal Federal. Essa é lei indispensável para a democracia, para a manutenção do Estado Democrático e Direito e para manter a Constituição. Portanto, são duas coisas diferentes. Agora, não dá para nós silenciarmos frente a uma decisão absurda dessa maioria eventual do Supremo Tribunal Federal, que em 10 anos mudou quatro vezes a interpretação do mesmo inciso da Constituição. Inciso 57, artigo 5º. Não dá para nós silenciarmos.